Pensando nessa conversa que você acabou de dizer que você tem com quem você aconselha, onde está o passado? Qual a importância do passado no aconselhamento redentivo? Pensando, por exemplo, teorias como freudianas, que o passado é muito importante. Especialmente a parte infantil, oral, anal, tem todas aquelas questões envolvendo as fases da criança e que muitas vezes, o que diria Freud, geram a psicose, geram o problema, os traumas. E para o conselheiro, quando está ouvindo as questões, os traumas reais, coisas que de fato aconteceram e que machucam quando são lembradas... Terríveis até. Como ele pode ajudar aquela pessoa a olhar para o passado de maneira diferente? E qual a importância dela falar isso para um conselheiro? Você sabe que só essa pergunta dá um podcast per si. Quem sabe ele traz você de novo então, só para falar sobre o passado. Eu vou sugerir que o nosso ouvinte ou telespectador conheça o livro Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, que é a tese do Steve Weyers de doutorado sobre Freud. E caso alguém tenha alguma dúvida, aquele é um livro que é um bom exemplo de redenção do pensamento. Ele pegou Freud, viu tudo o que estava errado em Freud, disse tudo o que devia ser biblicamente e apresentou uma ideia correta de passado. Essa é a versão do aconselhamento bíblico que eu endosso, inclusive. No aconselhamento redentivo, nós somos um movimento muito novo e eu brinco que a associação está aceitando novos inscritos. Dá para fazer a carteirinha, né? Não, a gente está até dando de graça a carteirinha, porque nós só temos presidente e vice-presidente. Não tem membro ainda. Mas todo mundo é muito bem-vindo para conhecer. Algumas pessoas vão descobrir, à medida que vai ouvindo isso, vai me ouvindo em outros lugares, que a pessoa já gosta mais do aconselhamento redentivo. Eu cheguei à ousadia de dizer em um dos meus textos, que eu estou tentando trazer português lá fora, que se, eu sei que eu estou sendo ousado aqui, mas se o Paul Tripp ou o próprio Paulson conhecessem a fundo o aconselhamento redentivo, eles fariam a carteirinha. Porque eles já pensam como conselheiros redentivos. Inclusive, o Paulson escreveu com todas as letras, como a Bíblia nos ensina a redimir a psicologia e foi avacalhado. Então, Paulson, vem para cá. Nós vamos te dar a carteirinha de membro emérito. Entendeu? O passado. Já que eu não tenho um podcast só para isso, vamos direto ao ponto. O passado ajuda a entender e a explicar, mas ele não é determinante. Ele não é determinante. Ele faz parte da sua história, mas ele não é toda a sua história. Ele forma a sua identidade, mas ele não é a sua identidade. Não interessa. E aqui eu falo, é um pouco pesado, porque uma coisa é você ter um histórico de brigas com a sua esposa, a outra é você ter passado por violência. Bem diferente. Mas o que eu vou falar, justamente por ser pesado, vale para todos os casos. Não importa o que você passou, importa o que Deus vai fazer com isso para formar a imagem do seu Filho em nós. Esse é o objetivo do passado. É mostrar a sua glória. Agora, se eu pudesse ilustrar, a minha perspectiva já está em texto. Eu publiquei em dois blogs, um particular e um que eu compartilho com outros dois amigos, que é o Aconselhando.com Bíblia, Aconselhando.com Bíblia, onde eu explico como é que o passado se encaixa na nossa história, usando para isso, ou ilustrando com a história de José. José do Egito. Porque ele, quando é vendido pelos irmãos, ele é jogado num poço. Ele é jogado numa cisterna vazia. Ele fica naquele poço lá, até que passam os mercadores e eles tiram José para ser vendido. Lá, chegando no Egito, ele vendido de novo, acaba tendo um entreveiro com a esposa de Potivar e é colocado numa prisão. E eram umas morras. E é interessante a frase que José diz quando ele pede para ser relembrado diante do rei, porque ele diz, eu estou largado aqui neste poço. E ele usa a palavra que foi usada lá atrás. Ele ainda estava lá. A minha tese é que, embora José tivesse saído do poço, o coração dele habitava no poço. Era como se ele estivesse interpretando a história dele a partir do poço. Era poço referente, não era até o referente. Ele diz, minha vida é um poço. Minha vida é isso. Minha vida é sair e entrar no poço. Sair e entrar no poço. Eu chego num lugar, eu vou parar dentro do poço. Eu cheguei para levar comida para os meus irmãos, parei no poço. Eu cheguei no Egito e vim parar no poço. Lembra de mim para ver se eu saio do poço. E aí, quando Deus finalmente cura o coração de José, e ele já tinha saído do poço, já tinha se tornado governador, já tinha salvo todo mundo, ele tem um filho. Ou seja, eu não lembro mais do poço. Essa é a beleza do passado. Isso é redenção. Isso é redenção. Isso é redenção. O passado fica para trás, como Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu finalmente, veja, eu não esqueço do poço. Não é ideia que eu tenha amnésia. A ideia é que eu passei pelo vale da sombra da morte e saí do outro lado vivo. Essas coisas não vão ser mais aquilo que está na minha frente. Na minha frente está o Senhor Jesus Cristo. Exato. E não me definem. Não me definem. Durante muitos anos, o poço definiu José. Até o dia em que ele olhou para a família, olhou para a esposa, olhou para os filhos e fala, nossa, Deus... Eu já não lembro mais qual foi a última vez que eu usei o poço como referência. Mas quando ele diz, Deus me fez esquecer, fica claro que a referência dele agora é a pessoa de Deus. Isso é importante porque no final do livro, de Gênesis, quando os irmãos vão falar para ele as mentiras que papai disse isso, disse aquilo, ele disse, gente, relaxa. Nunca se tratou de eu entrar ou sair do poço. Se tratou de Deus conduzir a história para que hoje se conservasse muita gente em vida. Vocês podiam estar tentando o mal, mas Deus planejava o bem. Ou seja, o meu passado faz sentido à luz da manifestação da glória. E isso redime o passado. Não é você esquecer, não é você reprogramar neurolinguisticamente, não é você atribuir novos significados a partir de um eixo feliz. É você entender que no plano eterno do Senhor, Ele colocou a história do jeito que colocou porque Ele queria manifestar a glória dEle daquela forma, de modo que o Filho dEle, nosso Redentor, fosse exaltado. E esse é o papel. Mas essa é uma explicação a lá aconselhamento redentivo. Há pessoas que sofreram abusos, sofreram rejeições e a identidade delas reside naquilo ali. Reside. Eu sou o rejeitado. Eu sou o abusado. Isso, isso, isso. Eu sou o ex-abusado, o ex-alcoólatra, o ex-drogado, o ex-homossexual. Eu nunca sou uma nova pessoa. E o que Cristo faz em nós é criar um novo homem, é dar um novo coração, é refazer a nossa história à luz do que Ele fez na cruz e em nós. Isso dá o passado uma outra cor. Eu consigo, no momento de cura, isso é uma coisa bem avançada, mas eu consigo, a depender da obra que Deus faz em nós, ainda em vida, olhar para trás e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja o seu nome. E você vê isso ao longo da história de pessoas que passaram por coisas terríveis na Bíblia. Você vê na história de pessoas que escrevem livros sobre o seu passado, dizendo, olha o que Deus fez. Aí para de ser uma história de abuso para ser uma história de criação, queda e redenção. É uma nova narrativa. É uma nova narrativa. Não é o controle da narrativa. É uma nova narrativa. Absolutamente nova. Que só pode ser gerada pelo poder do Espírito. Do Espírito Santo. Então, essa é a importância. Passada é importante? Absolutamente é importante. Como trevas são importantes para fazer a luz brilhar com mais força. Então, a gente não ignora o passado, mas a gente também não supervaloriza o passado. Aí, para usar a expressão do Weyers, a gente coloca o passado no seu devido lugar.